Olá! Olá! Eduardo aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo-vlog Estamos aqui na minha casa, não estou mais na casa do Caio, meu amigo Minha sobrinha Legal, né? Oi, oi Hoje a gente vai fazer Minha casinha e minha sobrinha Fala oi Fala oi Daqui, ó Olha, gente, minha massinha caseira que eu fiz Ela é assim Eu fiz ela É fácil Você pega Farinha de trigo Farinha de trigo E Água Pode ser qualquer quantidade Óleo E sal E faz a massinha Faz a massinha E aí Eu faço um vídeo-vlog pequenininho Pra falar com a minha sobrinha Que ela é nova aqui no canal Ela também tem um canal no YouTube, né? É Fala, né, gente? É, gente Então O canal dela é Estefany Qual que é o seu canal, Estefany? Estefany E Edu Tá? Tchau Tchau Tchau